Essa pílula é um oferecimento Caoa Sherry. O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, General Augusto Heleno, disse nesta quarta aos deputados da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, que está dentro das atribuições da pasta acompanhar eventuais desvios de recursos e malfeitos com as verbas que foram destinadas a estados e municípios durante a pandemia. É um órgão de inteligência e que pode ser solicitado pelo presidente da República que verifique o que aconteceu com as verbas que foram destinadas a estados e municípios. Isso aí não tem nada de ilegal nem de irregular. Isso aí é perfeitamente válido que isso aconteça. O ministro respondeu o deputado Léo de Brito, do PT, que questionou o general sobre reportagem da revista Cruzoé, que diz que o presidente Jair Bolsonaro pediu à Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, que coletasse dados sobre irregularidades relacionadas à pandemia em âmbito estadual e municipal. Essa também deveria ser uma pauta da CPI da pandemia no Senado. Ainda sobre governadores, mais um dado. O Tribunal de Contas da União apontou irregularidades no uso de verbas federais repassadas ao Distrito Federal para o enfrentamento da pandemia da Covid-19. Essa é a primeira vez que a Corte de Contas aponta problemas no uso de recursos da União por governos locais. O relatório mostra que há fortes indícios de direcionamento de contratações a determinadas empresas, com o consequente sobrepreço ou superfaturamento nas aquisições. Fiusa. Eu acabava de comentar aqui, não é que a União precise ou possa averiguar, ela tem que fazer uma devassa. O poder federal no Brasil tem que fazer uma devassa na gestão da pandemia em todos os estados. E não é só em dinheiro, não, não é só em respirador, não é só em hospital de campanha, não. Então, em dados, eu dizia que dados foram utilizados, tem que ver se foram manipulados. O governador que é afastado pelo Covid-19, você acha que ele pode ter manipulado dados apresentados sobre a pandemia no estado dele? Eu acho que pode, porque suspeito ele já é. Então, tem que ser feita uma devassa, eu falava disso aqui anteriormente. E mais, as formas de restrição que foram impostas ao povo brasileiro, à sociedade brasileira, de maneira devastadora, que tem já uma herança maldita, que vai levar muito tempo para se recuperar, isso também tem que ser apurado. Por isso que eu falava, o grande poder, a grande referência de gestão do estado é a esfera federal, do executivo. Então, antes tarde do que nunca, é preciso sim, e tem gente suficiente, não precisa ser só do poder executivo, ou, aliás, deveria ser com a comunidade científica, quem não desistiu, né? Da comunidade científica, quem não desistiu da sua responsabilidade pública, né? Quem não está aí fingindo, inventando que o tratamento precoce é charlatanismo, né? Não sei para que fazem isso. Não sei para que corroborados, né? Por boa parte da imprensa mundial e agências de checagem, cloroquina, está falando de cloroquina, não é mais cloroquina, é cloroquina, azitromicina, ivermectina, anita, zinco, enfim. É uma experiência que corre o mundo de tratamento, não cientificamente conclusiva, mas de tratamento real, né? Instituições sérias avaliando, profissionais avalizando, profissionais sérios avalizando. E esse crime moral e psicológico de fingir que não pode falar disso e perseguir as pessoas que falam disso. Isso é isso que está aí nessa CPI do Renan Calheiros, do Omar Aziz, do Randolfe, né? É isso, é perseguir um caminho aberto pela ciência para possivelmente salvar vidas. Isso vai ficar demonstrado na história e tem que começar agora esse tribunal, né? Essa auditoria para ver quais foram as práticas criminosas, tanto de embargo de circulação de conhecimento, como no caso do tratamento precoce, a demonização dessas substâncias, como no desvio de verbas e como nas restrições, que destruíram empregos, destruíram vidas, destruíram saúde, impedindo as pessoas de se movimentarem, poderia ter sido, deveria ter sido feita de uma forma controlada, ao ar livre, né? Sob a insolação, com critérios, com racionalidade, mandaram a razão passear, fizeram uma experiência mística, fantasiada de ciência, trancaram todo mundo, ainda estão assim, mantendo o transporte aglomerado. Isso tudo é crime. Isso tudo, se ficar comprovado, né? A falta total de ciência que tem até hoje, não vão mais comprovar, isso foi um crime. E tem que partir, sim, das instâncias federais, a apuração disso tudo. Augusto. Olha aqui, até agora, pelo menos, o Supremo Tribunal Federal não proibiu a investigação, por órgãos que podem e devem fazer isso, das bandalheiras que os ministros fingem desconhecer. Até agora, não estamos proibidos. E eu recordo que não faz tanto tempo assim, a imprensa cuidava disso, né? O que tem de pauta voando por aí, à espera de algum interessado, é uma grandeza. É uma grandeza. E matérias são reportagens de fácil apuração. É muito simples. A gente repete aqui que a indústria da calamidade pública é um dos maiores cancros da máquina administrativa brasileira. Quando você decreta no seu município, por qualquer motivo, o estado de calamidade pública, o prefeito se livra de compra com licitações, pode comprar sem licitação o que quiser. Fixa o preço que quiser, como fez o prefeito de Araraquara, entre milhares de outros. Você não precisa pagar dívidas e eles aproveitaram o embalo para pegar o dinheiro que choveu em Brasília e fechar buracos que eles tinham em outros lugares. Se você investigar as prefeituras, você não vai, olha, vai faltar fórum para ouvir tanta bandalheira. Todos os prefeitos, praticamente, olha, 99 em 100 brincando. Fizeram isso. Não tem mais dívida. Resolveram tudo. Fecharam os buracos. E os que desativaram, antes da hora, hospitais de campanha? E os que não construíram hospitais de campanha? Foi só o Witzel. O Witzel começou a se enrolar com a justiça, de fato, quando descobriram o que ele fez com hospitais de campanha. Agora, foi só ele? Como é que é? Então, não vão investigar governadores? Pois, pois, o general Augusto Eleitor faz muito bem em investigar isso. A imprensa devia tomar vergonha e investigar as denúncias que a gente pode fazer. Fazemos. Aqui sobra para todo culpado. Não temos bandidos de estimação. Agora, essa CPI vai investigar? Claro que não. O bandido também cultua o corporativismo. O bandido é ofício no Brasil. Então, você não vai prejudicar o teu colega. Se imagina, o Renan, ele faz parte da tribo aí, da ladruagem há quantos anos? E agora ele vai trair a turma? Então, a gente tem de investigar. Devia tomar vergonha o jornalismo. O Ministério Público devia investigar. Os delegados deveriam investigar. Os policiais deveriam investigar. Para mostrar que essa CPI sofre de miopia seletiva, porque tem a bancada majoritária formada por cafajestes. Te daria para mostrar que isso é uma opção. Para mostrar que isso é muito forte. E aí Então, eu vou deixar para mostrar que isso é muito bom.